Olá, meu nome é Fátima, eu vim para o Campus Party, até agora eu gostei de tudo, tem uma parte muito legal que é o planetário, achei fabuloso, trabalho em um telecentro e é muito importante essa oportunidade para as pessoas estarem acessando, poder acessar a internet, ver sobre software livre, é muito interessante. Que as pessoas não percam a oportunidade.